Abertura Abertura Está valendo O comentário Aqui em Teresina Também, observem só Lá vai ela, para a boquinha da garrafa Opa Não estou sentindo muita firmeza Nesse Fernando não, hein, o Ceará Mas olha a rebarba, olha a rebarba Pegou aqui atrás, Sérgio Lá vai ela, olho no lance Minha Nossa Senhora Ceará Cristiano E agora? Ih, Ih Vai meter o bambu, ah Oh meu Deus do céu Que que aconteceu Ceará Meia da tarde começa a Fórmula Mundial Opa Ei, oh Domingo três e meia da tarde Com a noite para você, ou você ouviu, hein Ouvi ele dizer para o rapaz da rádio Opa Veloso capitão do Palmeiras Atenção Lá vem ela, ó Com a boquinha da garrafa Opa Estou com o Silvio aqui na ponta da agulha, hein Então, atira Ok, estou aqui, Silvio Não está impedido não Vamos ver a velocidade agora do Juninho Está desarmada, retagada do Palmeiras Lá vem o Ríder, pode bater Olha aí, pegando olho no lance Minha Nossa Senhora Pessoal protegendo o Piru aí Que não é brincadeira Que lá vai ela, ó Olho no lance, subiu Capitou Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Vamos ver Olha ela Olha ela Olho no lance Perdão Eita, olha lá, olha lá, o Fernandão, esse é o goleiro que eu queria do meu time, Wagner, tá fazendo o nome do Fernandão, olho no lance, nossa senhora!